Bom, hoje num dia chuvoso eu diria Eu achei uma casa que aparentemente é uma casa de ferreiro aqui nesse modpack Isso eu achei muito irado porque eu não sabia que existia isso Existem coisas e construções especiais no meio do nada Olha isso, é literalmente uma casa de um ferreiro, véi Ali dentro, vamos dar pra ver pela janela Tipo, pela janelinha aqui tu já vê que tem armaduras, véi Armaduras bem ali dentro E aqui fora também já tem armaduras de ferro Tem o próprio ferro, tem fornalha especial Tem bigorna, tem coisas que podem ser muito úteis pra gente Eu vou explorar agora essa casa, mano Aproveitar que tá chuvoso E não vai ter muito o que eu fazer aqui fora, né Primeiro eu vou minerar ela, né A iron eu percebi que é bem útil aqui Não, não tô falando do iron, tô falando de ferro mesmo, tá Caraca, tu é atraído pelo som, mano Eu falo teu nome, tu aparece? Oxi, oxi, que susto da pega, mano Vou levar isso aqui também comigo Nossa, que susto da pega foi esse Valeu, baú Ó, tem um capacete aqui, hein Ele é um capacete encantado, mano Caraca, caraca Ó, e pão Nossa Headstone, não sei se é útil E nethered scrap também não sei, mas vou levar Bloco de iron Mano, se eu falar iron de novo e o iron aparecer Eu vou tomar um susto muito grande, não é possível, véi Ó, acabei de falar a palavra iron Meu Deus, nossa Eu jurei que era ele Caraca, mas o que o iron apareceu? Tipo um foguete aqui e depois saiu fora Não entendi qual foi a boa Carvão pra caramba Ó, o villager aqui Armory não vai... Ah Caraca, mas aí compensa mais eu roubar tua casa, né, irmão Do que fazer troca com você O pior é que eu acho que... Oxi O pior é que eu acho que fazer troca com ele é uma boa Porque... Duas nethered dagger Vou jogar isso aqui fora já Caraca, duas nethered dagger, mano Mano, né... Iron Já viu isso aqui já? O que? Você nunca viu isso aqui antes? Não Caraca Mano, calma aí, deixa eu subir aqui Nossa Tá, tem comida Tá chovendo forte lá fora, hein Então, eu tava lá fora tentando pegar mais skill Então Ah, sim, entendi Inclusive, toma aqui, ó Já peguei o meu... Ah, minha espada de volta, valeu Caraca, iron pra ca... Não, não é você, iron, novamente Iron pra caramba E muita coisa, véi Nossa, tem até um petróleo encantado aqui Tem dois, né, manda a real Precisa de armadura? Aqui tem de... Mano, tem de sobra Nessa... Não, não, na casa mesmo tem de sobra Olha a casa, pô Tipo, se você for olhar ao redor Tá cheio de armadura aqui, ó Ah, tem um vidro de ferreira aqui Tem um vidro de... Aham, olha aqui, vem cá Aqui na parte de fora tem uma armadura Me segue aqui Bem aqui, ó Uma armadurinha ali na frente Pega pro C, pô Pode ser que vale a pena Bom, é melhor você ficar com uma armadura de... De chains Aham É bem melhor Ó, deixa eu testar uma coisa Caraca, que da hora Meu estilo de luta mudou Ai, o predador funciona Sim Deixa eu testar algo Posso testar em você? Oxi Por que você tá me atacando de dia? Calma aí É que a gente não dormiu, né? Tá, beleza Peguei um Olha só Legal Da hora, né? Caraca, eu peguei umas skills novas Bem... Bem iradas Eu preciso de fazer uma crafting table agora Ah, sério? Tem madeira Aí? Aqui, ó Tonto no caso, né? Cara, mas é estranho Mesmo assim o bicho tá atacando a gente Tá de manhã, né? Pior que ele ataca mesmo A questão é que ele só spawn na noite Não, Iron Mas ele de... Ele de spawn de manhã De manhã Ele toma dano Ele toma dano pro fogo esse bicho aí Pro sol, no caso Ele não fica vivo durante a manhã Eu não tô entendendo porque ele tá aqui Aproveita matar ele Vai que ele drop a skill É, pode ser, né? Mas ele tá bem bugado Ele tá bem bugado Eu peguei algumas skills aqui Vou ativar Berserker E... Row Deixa eu ver como isso funciona Se funciona normalmente Ah, legal Pô É ótimo, véi Esse... Esse... Pra dar evade É pra PVP Isso aqui... Isso aqui, mano Isso aqui faz história É, ele tá bem bugado esse bicho aí, mano Não faz sentido ele tá vindo me atacar, não Papo Não faz sentido nele Ele tá tombando aqui de cabeça Olha isso Tá loucaço Nunca vi isso antes, mano Olha lá, parece uma pipa É, não tá seguindo ninguém É, não tá seguindo ninguém Ele só tá voando Eu nunca vi isso na minha vida Sinceramente Olha lá, tá louco só Vai vir me atacar agora Mano, mas por que essa merda tá viva durante a manhã? É, boa pergunta mesmo Vamos... Continuar a jornada, né? O bom seria hoje a gente achar um... Um dos templos, né? Eu queria muito achar um dos templos Ou qualquer coisa Você acha que a gente conseguiria dar uma exploradinha agora? Claro, se a gente derrotar mais mobs e tal A gente conseguiria achar o templo Mas matar o boss de lá é difícil Não, não, não O boss eu acho impossível Merda! Cadê de novo, véi? O boss eu acho impossível da gente derrotar agora tão cedo Sim Mas achar o templo seria já de utilidade incrível, véi Na real tem um jeito da gente matar o boss, eu acho Vamos continuar Ah, dá nisso aí, ignora, né? É, bora Pronto, dá ali, vambora Vamos procurar pelos mobs que a gente precisa da Predator Lish Ó, eu já peguei o Black Knight, matando o Peer Eu tenho que pegar algumas coisas ainda Essa daga aqui não é tão boa quanto parece Vamos lá! Os mobs que nós podemos derrotar que vai ajudar muito aqui hoje Blaze, pra pegar o Combustion Só que a gente teria de ir pro Nether Golfinho É fácil Eu vou até anotar O Drowned também pode ser útil Guardian e Elder Guardian Black Spider Shulker ou Armorsauro Cave Spider pode ser útil Witch, que é a bruxa, é útil Vex Vex vai ser um pouquinho mais difícil de achar, hein? É invocado esse bicho É só em palá... é só em mansão que acha E Other Olders Eu acho Other Olders Eu acho que isso aí pode ser as coisas que a gente pode tentar derrotar Pra pegar as skills Ah, e o Giant Bat também Que a gente pode pegar o Vampirismo Que é muito útil Pô, esse aqui foi inesperado, hein, Iron? Então, né? É, vamos ver o que tem dentro No mínimo, o que a gente pode achar aqui Pode ser uma... um caminho pra uma caverna também, né? Se a gente quebrar pra baixo Tá, beleza Vocês sabem que tem as traps, hein? Tem tudo isso aqui, né? É Acho que era assim, talvez É, fiz um barulho Eu não lembro Vamos ver Tá, ativa a trap ainda Tá de boa Então, ativa a ativa mesmo Caraca, uma skill book Estamina Pillager Pra recuperar a estamina Legal Quer tentar cavar pro chão Pra ver se a gente acha alguma coisa aqui? Ah, tá do outro lado Ih, capivara maluca Fala aqui o quê? Ah, você? É, pô, é nós dois, mano É, pô, é nós dois, mano, da real O que que você quer aqui? Ah, tá Não, não, não Eu vim aqui chamar vocês, mano Chamar a gente pra quê? Então, eu tô fazendo uma vila de monstros, mano Ih? Tipo, uma... E daí eu queria chamar vocês, mano Tu acha que é Rimuru Tempesté? Sou até a favor da ideia, mano Mas eu sou humano Ué, e daí, mano O humano também são animais São monstros, mano O humano não fecha com monstro, irmão Pra você... Pra mim... Pra mim, vocês são monstros Então, pra mim, eu dou 2x a mais de dano em você Ah, mano, sei lá, mano É Aí você tá mentindo pra mim e outra coisa, mano Não tô mentindo em nada Acho que não vai fazer nada com você Eu tenho coisas pra oferecer, mano O que que você tem pra oferecer? Eu sou a única vila aqui do servidor Que consegue produzir poções de 98%, velho Ah, tu tem slime? Quem sabe? Pode ser que sim, pode ser que não Mas eu e o Iron já derrotou slime A gente já tem algumas coisas também Pra que eu vou me unir em uma vila? Você tava louco das ideias no último guerra Eu não quero me unir com você, não, mano Você não tá batendo bem Então você vai ser assim Vou Não, não vou me unir com você, mano Você tava louco das ideias no último guerra Eu não confio em você, não Lá vem que você começa com essas ideias de Deus próprio de novo aí Que é cultuar um Deus no meio de uma vila Eu não vou fazer parte disso Isso é passado, mano Isso é passado, mano Eu não vou fazer parte disso Você vai, Iron O que é passado já foi, mano É, então Então, eu não vou fazer parte disso nem, ferrando Deixa esse papo de louco pra vocês, seus amigos Cara, se você não vai por bem Eu não vou por nenhum jeito Tá de sacanagem Olha lá O primeiro vai ser seu amigo Caraca, é forte o maldito, hein Eu não vou 2x1, não Eu não vou 2x1 Oxi, virou vampiro? Ah, virou vampiro Fugiu, fugiu Eu ainda realei esse merda ainda antes Ah, não, voltou, não fugiu, não Eu ainda realei esse merdinha antes O bom é que de manhã ele fica fraco, né Eu ainda... Ih, que... Você é o quê? Eu ainda vou chamar vocês aqui, tá? Ih, nós não vai aceitar, velho Vamos sim Não vamos Vou transformar vocês em meus subordinados, mano Subordinados? Você subordinado tá louco Você subordinado aonde, velho? Enfim Tá maluco das ideias? E aqui eu tenho vantagem, tá? E o que você tem de vantagem? Ah, tá, entendi Primeiro que eu consigo escalar as coisas muito fácil, né Olha onde eu já tô Você não vai subir aqui, não Você só tem uma vantagem, mano Tu é vampiro É, sim, sim, sim Mas você é assim que no poder, né Logo, logo a gente vai ficar umas 10 vezes mais forte que você É, você tem aqui, ó Não, por enquanto não, é claro Já falei, logo, logo a gente vai ficar umas 10 vezes mais forte que você E eu não vou entrar pra sua vila de maluco Vai sim Você tem aqui, ó Não vou, Black Flame? É, exatamente Ainda não, mas logo, logo eu vou ter Não é um problema, não, velho Eu sou humano, eu consigo aprender tudo também, igual você Seu bobão, eu vou me tornar herói, mano Você vai ver o que vai acontecer com você, mano Você vai se tornar herói como? Tu é um monstro Você não vira herói? E daí? E daí, cara? Monstros não viram herói Monstros não viram herói Isso daí é preconceito, mano Se quiser sim Se quiser sim Se quiser sim, o que, mano? Monstros não viram herói, cara Se quiser sim Enfim, vai embora daqui, mano Aqui agora é minha região A região de tempestas, mano Ah, me poupe Vai, ô Iron, vamos lá Vamos lá, velho Vamos dar atenção pra esse cara não Que ele tá louco Desde os negócios do próprio slide Já não bate mais bem das ideias Ele tá maluco, olha Tá falando sozinho, tá vendo? Tá louco já Olha, tá louco Mano, ele tá gritando, velho Você tá ouvindo? Eu tô Tá louquinho das ideias Vamos quebrar aqui pra baixo E procurar por caverna Talvez a gente ache alguma coisa aqui pra cá E aí a gente consiga pegar a cave Ah, aqui tem caverna, viu só? A gente consiga derrotar a cave spider já Ela tem algum poder que eu não lembro qual que é Então, ela dá algumas coisas, né? O ideal é a gente ir nela Depois a gente vai no drown Depois a gente vai no blaze E deixa por último Mas a gente vai no de pouco em pouco Cara, a gente tem que achar agora A cave spider Nossa, aqui tem coisa pra caramba, hein? Se não me engano ela tem uma dungeon também Então, a cave spider Ela é uma... Mano, ela basicamente não passa da... Ah, pô, aqui do lado tem Pode ter certeza Aí, eu falei pra você Eu ia falar pra você que ela não passa Que ela literalmente não passa de uma aranha normal Eita, pô, que merda é essa? É disso aí que eu tô falando É disso aqui que você tá falando? Eu tava falando da outra Eu tava falando da normal Quer tentar derrotar essa? Ainda bem que eu sou a healer, mano Pra mim é muito suave isso Ele é muito bom É muito bom, velho Pronto, derrotei Aí, ó Boa Deixa eu quebrar essa mal... Ah, spawnou outra Quer pegar aqui? Pega aí pra você Vou tentar aqui Eu tenho... Ah, você tem um black flame Flau dele aí Eu também tenho, então, tipo Matou e não dropou? Que azar Deve ter sido igual a da skill Ah, uns baús não tem nada Mas não tem nada Ah, tem uma maçã dourada Mas pra mim é inútil Quer pra você? Eita, tem uma encantada Eita, você é boa? Foi mal Essa aqui eu peguei De boa, de boa Nossa, tem um fragmento de netherite Vai Tem fragmento de netherite? Legal Pega aqui Netherite scrap Caraca, aqui tá uma dungeon bem... Bem boa, né? Sim Tipo, bem, bem boa mesmo, né? Vamos mandar de rala essa dungeon aqui Opa, mais uma skill, mano Mas é skill de defesa Não me interessa tanto, não Madeira Guarde? É, é o active guard Pode pegar, pega aqui Tá aqui Bom, vamos pra próxima? Que aqui eu acho que não tem mais nada Que a gente pegar, não A gente já derrotou um dos mobs já Que precisava Agora a gente precisa de achar o... Vamos ver o que mais pode dar skill Witch Armor 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 dá uma skill muito útil pra gente, viu, mano? É, ela dá uma skill de armadura, né? Dá uma skill de armadura muito boa Muito, muito boa mesmo É com ele ou é com o Shulker? Bom, vamos sair daqui, vai Ih, olha só! Um Otherworlder Uh, é bom Dá skill É bom? Vamos pegar skill Tem que pegar Berserker, então GG Nossa, é bem GG mesmo, né? Vou começar, então Vai tentar É, vai forte pra caramba, né? Analista Oh, o analista é útil! Caraca, o analista é bom pra achar os negócios Caraca, o analista é muito útil, mano Eu não poderia ter derrotado um Otherworlder, né? Mas tudo bem Se a gente achar mais por aí A gente vai derrotando e vai pegando mais skill Ah, sabe o que tem nesse bioma aqui também que spawna bastante? Que inclusive eu já votei contra um É a Art Bat Da Vampirismo Hum, verdade Giant Já peguei, eu acho, na real Então Giant Bat e... E Armor Sauros vão ser os mais úteis pra gente fazer qualquer dano depois, mano Porque a gente já tem a Black Flame, que é o dano, tá ligado? Então a gente tá atrás de pegar Obsidian E... A gente tá atrás de fazer uma dungeon bem específica, véi Só que ela é muito difícil E pra fazer ela, antes a gente tem que derrotar Pelo menos eu tenho que derrotar dois mobs O Iron tem que derrotar só um É Não, não Mas Obsidian não tem nada a ver com essa dungeon, não Obsidian é pra derrotar um outro mob Que a gente vai prezar futuramente também Ou precisa agora Que é o Blaze Nossa Aí vocês vão ter que ir pro Nether, né É, a gente vai ter que ir pro Nether, derrotar o Blaze e tal A gente também precisa de derrotar... Mano, que estranho Eu tô com um sentido ativo, mano Um sentido de inimigo Como se tivesse alguma coisa vindo pra me atacar Você realmente é humano? Cara, sou, véi Você tem certeza disso? Seu sentido tá ativo também, Iron? Eu não Pra mim não tá falando nada, não Você não tem o sentido de... Que aparece inimigo? Não Não? Não Ah, tá explicado O meu tá ativo Como se tivesse um inimigo por aqui Não é pelo... Por causa do Willian de Sábio? Hum... Então eu não sei mesmo Tá realmente ativo Ele só ativa quando tem algum inimigo Fica uma... Ó, valeu Já tá tudo aqui Fica uma brecha gigantesca na minha tela É, tipo, fica um bagulho que é visível Ó, agora tá ativo bem baixinho, tá ligado? Será que não é isso aqui, ó? Por quê? Não, não é Ah, Magma? Não, não é não Tá maior agora que eu tô perto de você? Não, não Tá... Tá pequenininho Deixa eu ver, calma aí Deixa eu seguir andando Tá ficando mais forte pra cá Pro meio da floresta Caraca, sabia, Iron? Tá forte pra caramba É um armor-sauro Tá louco Vai lá derrotar ele Agora é a oportunidade perfeita Será que consigo? Ah, consegue, pô Acho que não é tão difícil É Ele tá bugado, né? Também tem essa Ah, ele é bem lento também Eu acho que ele... Não é nem isso Ele tá bugado, irmão E essa minha sataga é uma bosta Detário bem importante Ó lá, tá bugadão Tá vendo? Uhum Vai ser facinho Aí, peguei Body armor Caraca, gente Demais, mano Tá Já tenho três skills Já tenho umas skills bem úteis Eu acho que agora a única que eu preciso É a do Giant Bat É, sumiu o bagulho na minha tela Não tem mais nenhum inimigo aqui Era realmente ele Giant Bat é só à noite, né? É Não Ou em cavernas Ou em cavernas Exato É Porque eu já trombei com um de manhã Tinha acabado de comer Eu tinha acabado de entrar nesse mundo E trombei com um Eu já até sei Pode ser também Mas eu já até sei onde ele tava, mano É só a gente achar uma árvore específica Me segue aqui, vem cá Tem uma árvore que eu acho que é aqui pra frente Vem me seguindo Aqui, era aqui, Iron Aqui Caraca Meu Deus Nossa, mas Viu só? Ele apareceu Mano, ele não toma dano de manhã Ele só fica mais fraco de manhã Tá ligado? Sabia que tinha alguma coisa assim, mano A merda ia acertar essa bosta Calma, eu vou pro meio da caverna com ele Talvez ele me siga aqui E venha tentar me acertar Espero que não tenha outro aqui Da última vez Eu batalei com ele aqui dentro Na verdade não foi bem uma batalha Ele me matou Tá rodando aqui em cima? Complicado é que ele vai ficar Me dando dano, né, velho? Essa que é a merda Ele tá maluco, esse bosta Não quer descer de jeito nenhum, velho Ele regenera a vida me batendo Legal, eu E eu Bom, eu tenho Ah, beleza, eu realei ele Pronto, me realei agora Difícil de eu estar, viu, mano? Eu lembro que eu usei black flash nele Ah, funcionou numa boa? Sim Daí depois eu só finalizei Bom É que tá meio complicado aqui Ele regenera muito esse bosta É que eu vou ir anti-down, hein? Pode ser Boa! Boa! Pegou! Vampirisme e ultrasonic wave Perfeito! Tá ótimo! É, eu já tinha É, mas pra mim era o que faltava, né? Pra ficar mais forte Tá bom Acho que é isso A gente pode ir atrás de... Ó, a gente poderia pegar o Shalom Step Que é derrotando Vex Ou a gente pode tentar pegar... Pode tentar derrotar outros Other Worlds Pra pegar Berserker, né? Que eu acho que seria o mais útil É isso? Berserker é muito bom Eu tô ligado Berserker é ótimo, mano Deixa eu ver o que eu tenho aqui de extra skill Eu vou ativar já meu black flash Em lugar do Lion's World Acabei de lembrar de uma coisa O quê? Se você usar o comando Barra consumir blocos Você consome blocos Agora se você usar isso na água Você vai pegar a skill de água Ah, verdade! Vamos lá Bora Tem água bem aqui do lado Daqui a pouco eu ativo meu black flash Aí, foi, foi, Iron Aqui pegou Boa Pegou tudo Hidraulic propulsion Water current control Water manipulation Ah, isso aí já é a poupa Da gente ter que derrotar Golfinho Guardian Elder Guardian E... Drowned E facilita muito a locomoção Muito mesmo, velho Mas também gasta mais de click É, tô ligado Caraca, mas a gente tá ficando bem forte O que que falta mesmo pra gente derrotar agora, mano? Nada, né? Acho que... Ah, Otherworld Otherworld Ah, também Otherworld Ó, outro Giant Bat lá na frente Bora que essa merda não vem me atacar Mas acho que falta Otherworld agora Bom, então agora Começaria a minha jornada E do Iron Atrás de derrotar Otherworlders Que é os caras que vêm de outro mundo Pra tentar pegar o Berserker Teoricamente falando Eu não poderia derrotar eles Porque isso afeta meu Hero Point Mas... Fazer o que, né? Ah, não O que que tu quer de novo, mano? De novo Eu sou meu parceiro, mano Caraca Ele virou aqui Ele foi pra minha cidade, mano Eita O que? Oxi Seu amigo tava com o Demorord? Seed? Cara, aparentemente Que legal, amigo Tá tentando me dar dano com isso? Que legal Não, não Só testando uma coisa mesmo Ah, tá tentando me deixar lerdo? Enfim Ah Enfim Não chega perto Não chega perto Eu tenho uma coisa que dá muito Não chega perto Eu tenho uma coisa que dá muito dano em monstro, hein? Enfim Eu não quero saber, não O que eu quero aqui É o último pedido civilizado Pra você, literalmente Se juntar a nós Cara, eu não vou me juntar a você, véi Eu não tô nem usando meus ataques contra você É Você não vai se juntar Última chance Não, não vou Não Ué, isso? De novo você tá com esse papo? De novo ele tá com essas ideias loucas dele, mano Eu vou eliminar seu amigo Eu vou pegar o Demorordkin pra mim também Mas não tem como você pegar E outro, o Iron também não... Agora tá comigo, idiota Você não consegue nem acertar o Iron, mano Por que eu não consigo acertar ele? Porque tu é ruim Vai se juntar ou não? Pronto Ai, ai Corre, Rony Corre, Rony Ah, isso aqui é o Rony? Ah, não O Rony é o slimezinho, mano Olha que pilantra Ah Sai fora, cara Só pode estar de brincadeira Ah, não, mano Bom, Iron, foi mal, mano Me derrota Não, tranquilo, tranquilo Não, eu não quero isso Não quer o Demorord? Não Vai lá, me derrota Devolvei Ô, Iron, era pra ter ido pra você, não Não, você pegou por coisa mesmo Eu já tenho Eu peguei... Eu peguei por pegar mesmo? É É sério? É, porque eu tenho o Demorord Você me matou, você pegou Mas eu ainda tenho O que que é isso aqui? É um slime normal? Ah, não É o Rony É o slimezinho, Rony Caraca, nem pra ser Demon Slime Ele é ainda, mano Pois é Bom, eu acho que tá na hora da gente vazar daqui, mano Bora Aí ele vai se tornar mais herói, mano Os monstros vão ser os heróis da história Eu vou me tornar herói do mesmo jeito Os monstros serão heróis da história, mano Eu vou me tornar herói do mesmo jeito Você é apenas um Lord Demônio, mano Eu vou me tornar herói do mesmo jeito Só bastou uma kill pra mostrar quem você verdadeiramente é, né? Ah, entendi, pô Um humano fracassado Eu acho que é bom você não bater no meu amigo Ué, mas você não faz nada contra mim Mano, eu vou parar de ficar de boa e vou começar a te acertar Você não consegue, mano Você não consegue nem passar da minha barreira, mano Imagina da barreira da minha cidade Você não vai nunca invadir a minha cidade Foi Eu acho que tá equipando alguma skill Eu acho que é melhor a gente vazar mesmo Mas fica aqui de escudo Não Não, né? Você não achou que eu ia ser besta desse jeito, né? Você não vai me acertar aqui Eu vou indo nessa, velho Eu vou te recrutar pra minha cidade de monstro Porque você não passa de mais um monstrozinho Por que você quer que o papo é uma cidade de monstro, cara? Qual é o teu problema? Porque você é meu parceiro Você é meu parceiro Eu não vou querer esse papo teu, não Tu tava louco esses dias atrás Você é meu parceiro, você vai entrar sim Eu não vou entrar na sua cidade de monstro Eu não vou entrar Tu tá louco, eu não vou entrar Tá Ô... Iron, vamos atrás do que interessa mesmo, vai Vamos atrás de achar aquele negócio lá Ó, toma aqui uma daga pra você Caso você queira usar Eu vou usar essa espada aqui Ela é melhor pra mim É... Vamos atrás do... O negócio... O... De achar agora o que a gente precisa Grazão na lista dá pra achar fácil Mandar a real que a gente tem que achar o labirinto, né Ah, tem que achar o labirinto É, tem que achar o labirinto Tem que achar a árvore, então É bom a gente ir atrás da árvore Agora vai ser complicado Ah, agora a gente tem todas as skills, né Que a gente precisava Então é só achar a árvore Vamos atrás dela É, não é tão difícil ver ela O problema é spawnar O problema é achar